Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso novo vídeo doçura, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos fazer esse super bolo de pote aqui com quase um quilo no sabor mousse de chocolate branco, fácil de fazer, delicioso e sucesso em vendas. Vem comigo, vamos lá? Para fazer o nosso recheio é muito fácil, eu já derreti aqui meu chocolate branco, 350 gramas de chocolate branco nobre, eu vou depois mostrar para vocês qual que eu utilizo aqui, mas você pode usar de sua preferência desde que seja nobre aí para fazer o recheio, tá bom? É o chocolate puro, aquele que não é fracionado, tá? 350 de chocolate, uma caixinha de creme de leite, a gente vai preparar a ganache e levar rapidinho na geladeira, enquanto a gente vai bater 200, não, 300 ml de chantilly, 300, tá gente? Vou misturar aqui, ele já vai dar uma esfriada, como o creme de leite está em temperatura ambiente, então eu levo rapidinho na geladeira, só o tempo de bater o chantilly, esse aqui já esfriou para a gente poder misturar, porque se colocar quente vai desandar todo o nosso chantilly, tá bom? Estou fazendo um melequinho aqui. Misturo bem então, né? Para o creme de leite e o chocolate se misturar e virar um creme bem homogêneo. E depois é só acrescentar, gente, os 300 ml de chantilly batido, bem batidinho. É muito fácil esse recheio e o sabor do chocolate fica bem forte, bem gostoso. Mas com chocolate nobre, tá gente? No recheio tenta colocar sempre chocolate nobre, porque dá muita diferença no sabor e na textura. E olha aí, prontinho. Então eu vou deixar ele na geladeira, enquanto eu vou bater aqui o meu chantilly. Eu uso esse chantilly aqui, mas também uso de sua preferência, tá gente? 300 ml a gente vai colocar, tá? Bate bem batidinho em ponto assim, chegando no ponto de bico, passando do ponto de bico um pouco, tá? Vou bater na batedeira e já volto para a gente misturar e terminar esse recheio. Bati, então, os 300 ml de chantilly. Enquanto eu bati lá, o meu chocolate ficou na geladeira, já terminou de esfriar. E agora é só misturar os dois. Eu já deixei a minha massinha ali do lado prontinha. Essa massa é a mesma que eu já ensinei aqui no canal, tá gente? Eu uso sempre a mesma massinha. Essa dali eu fiz na forma de 18 por 10. 18 cm por 10 de altura, né? Que daí ela cabe bem certinho aí no potão que a gente vai usar. Aqui é só misturar mesmo. Esse aqui é o básico, né? Recheio mousse de chocolate branco. Mas você pode, ó, tá? Colocando bombons, bombons ouro branco, que é sensacional. Você pode estar colocando morango, pêssego em calda, abacaxi. Cozinha o abacaxi, coloca aqui junto. Que fica maravilhoso. Gente, você pode usar a criatividade e colocar aí o que você quiser aqui dentro. Até raspinhas do chocolate mesmo também vai ficar maravilhoso. E olha como já tá pronto. Fica rápido pronto. Ah, esse recheio você pode usar tanto no bolo de pote quanto no bolo confeitado. Porque depois que ele vai pra geladeira, ele vai pegar uma consistência, tá? Ele vai ficar mais firme do que tá aqui. Hoje a gente vai fazer no bolo de pote. Então, a gente já vai montar. Nem vai esperar o recheio pegar consistência. Já monta direto e guarda prontinho. O bom do bolo de pote é isso, né? Que a gente faz na mesma hora. Não precisa tá prensando e fazendo o restante no outro dia. A minha massa, então, gente, como eu falei pra vocês, é a mesma que eu uso sempre. É o pão de ló com o mocificante. Essa eu fiz na forma 18 por 10. Eu vou usar só dois disquinhos, tá? Ela fica mais alta, mas eu uso dois discos em cada pote daí. O restante que sobrou da massa eu vou usar em outro bolo. Ela é bem fofinha. Olha só, gente. Eu já ensinei pra vocês. Mas você pode estar usando a massa que você tá acostumado a usar aí. A caldinha é a caldinha também que eu uso praticamente em quase todos os bolos. Que é leite condensado com água. Então, eu coloco um terço de leite condensado completo com água, misturo e tá pronta a nossa caldinha. A embalagem, então, é a embalagem que eu uso pros bolos. No caso, a menorzinha que tem, né? Quando eu coloco o bolo normal aqui dentro. E a gente vai fazer hoje na versão bolo de pote. Então, a gente vai encher toda essa tampa, né? Ao invés de usar o pratinho, a gente vai usar a tampa mesmo pra fazer o bolo de pote. Fica bem gostoso e vende super bem, né? Porque como vai mais recheio, o pessoal gosta bastante do bolo de pote. Essa daqui é da marca Meiva. E a referência dela é MP15. Mas você pode fazer com a embalagem que você tiver aí. Pode ser da Galvantec, da Zetaplak ou de outra marca também que você tiver aí, tá bom? O tamanho também não vai fazer diferença. Você pode usar aquelas quadradinhas que também vai ficar bem legal. Então, usa aí a que você tiver. Ou também, se quiser fazer na versão de bolinho de pote pequeno, também vai dar certinho. Nosso recheio ficou paradinho um pouquinho aqui. Já tá pegando consistência. Por causa do chocolate. Então, eu coloco um pouco de recheio antes de colocar a primeira massa. Coloco o recheio, coloco a massa, coloco o recheio, coloco a massa. E é aqui, então, o que eu falei pra vocês. Vocês podem acrescentar outras coisas que vocês acharem aí que combina, né? Lembrando que tudo que você acrescentar tem que agregar no valor também. O valor tem que sempre calcular, né? Não adianta eu passar pra vocês o valor que eu vendo aqui. Coloco a massinha. Ó, vocês viram que cabe bem certinho, né? A forma de 18. Eu sempre fazia nas formas de 15 e ia recortando. Mas daí, eu fiz um dia nas 18 e achei que ficou certinho. Então, eu faço essa especialmente pro bolo de pote. Molhei com a caldinha. Coloco mais um recheio e mais uma massa. E daí, eu já venho com a decoração. Depende do recheio, dá que chega. Eu decoro com o próprio mousse, né? O recheio também. E alguns, não dá que chega. Então, eu decoro com chantilly. Daí, depende... Tudo depende do recheio, né? A decoração também. Porque fica bem recheado. Esses recheios de mousse são levinhos. Mas, outro dia, eu fiz uma live que eu usei o recheio brigadeiro de churros. O bolo, depois de pronto, ficou com 2 quilos. Era muito recheio. É uma delícia, né? Mas, acaba sendo enjoativo. Não dá pra comer muito, não. Vou colocar, então, a massinha. Vou molhar bem. E agora, eu vou colocar esse mesmo recheio. Eu coloco um pouquinho de leite condensado pra dar o ponto de bico. E daí, eu finalizo aqui trabalhando com o ponto de bico mesmo. Olha só como já adquiriu consistência. Só ficou paradinho, nem levei na geladeira. Porque o chocolate, ele ajuda aí a dar essa consistência, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de leite condensado. Misturo bem pra ficar no ponto de bico, né? Ficar bem sedozinho. O meu chantilly também é assim que eu faço. Eu bato bem ele. Passando no ponto. E daí, eu vou acrescentando leite condensado. Até que fica sedoso e lisinho. Fica uma consistência diferente com o chocolate, ó. Mas, a gente já consegue trabalhar agora com o bico de confeitar. Olha só. O bico que eu vou utilizar, gente, é esse daqui. É o bico 2D. Da Wilton. 2D da Wilton. Focou? Focou, né? Coloquei, então, aqui na minha manguinha de confeitar. Na verdade, esse aqui é um saquinho bem simples. E coloquei o bico aí que eu falei pra vocês. Vou fazer pequenas rosetas. Pequenas, não. As rosetas normais. Em toda a volta. Mas, como eu falei, vocês decoram aí... É... Conforme a preferência de vocês. Apertou e gira. Apertou e gira. Eu acho esse 2D muito bonito. As rosetas. Até mais bonito do que o próprio 1M, dependendo como faz, ó. Fica umas rosetas bem chicas. Aqui no centro, eu vou só fazer pitanguinhas com esse mesmo bico, ó. Só pra preencher. Se você quiser passar um pouco de recheio antes também, pra não correr o risco de ficar aparecendo, né? Eu acabei esquecendo. Mas é pra ficar gostoso, não tão bonito. Mas a aparência sempre é importante. Falei pra vocês que eu ia mostrar o chocolate. Eu uso esse chocolate aqui, ó. Sempre que eu encontro na loja já em gotas, eu prefiro. Acho que é mais legal, né? E daí eu vou usar também algumas gotinhas aqui na parte de cima. Só pra decorar um pouquinho, né? Elas vêm em gotinhas, mas elas não são tão boncinhas assim. Elas não vêm perfeitas. Na verdade, elas nem vão se destacar aqui em cima, né? Mas a gente colocou. E já tá pronto o nosso bolo. Já pode entregar pro cliente. De preferência, já deixa um pouco na geladeira pra ficar bem geladinho, né? E aí Como eu sei que vocês querem sempre que eu pese, olha só. Pesou quase um quilo o nosso bolo. 955 gramas. Então, varia conforme o recheio que você utilizar, tá? E olha só, gente. Como que fica o nosso bolo prontinho. Bem recheado. Bem gostoso. E era isso, então, que eu tinha pra hoje. Ah, a validade é dele de 5 dias na geladeira, tá? Um grande beijo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!